Teve uma época da história do Carlos que ele andava por aí com uma pastinha embaixo do braço dando aula de inglês, né, Carlos? Então, assim, conta um pouquinho pra gente de onde veio tudo isso, né? Como, cara? Como dá pras pessoas crescerem na vida, terem sucesso desse tamanho, sendo que às vezes você saiu muito de baixo, assim? Eu não sei qual é a faixa etária do pessoal que está conectado conosco. Eu te digo, são de 15 a 70 anos de idade. Maravilha. Com 30 anos de idade, gente, eu literalmente estava desempregado e eu não sabia o que eu ia fazer no meu futuro. E, naquele momento, tinha conta pra pagar, né? Final do mês, já era casado, tinha dois filhos, minha mulher grávida. Eu pensei, e agora? Como que eu vou fazer pra sobreviver? O que eu sabia fazer? Eu sabia dar aulas de inglês. Então, Tiago, comecei da forma mais simples e modesta que alguém pode começar. Comecei na minha casa, dando aulas pra um aluno, dois alunos, três alunos. E, de repente, aqueles alunos se transformaram em uma turma, duas turmas, três turmas. E, de repente, eu tinha alunos de manhã, de tarde e de noite. E, de repente, eu tinha aula todos os dias da semana. E, de repente, eu estava aprendendo a ganhar dinheiro com aulas de inglês. Só que daí surgiu um problema sério na minha cabeça. Eu era a empresa do eu sozinho. Porque tudo dependia de Carlos. E eu pensei, e se eu for viajar por 30 dias, quanto vai ser a minha renda no final do mês? Zero. Se eu pegar a esposa e os filhos e for viajar por 30 dias, quanto vai ser a minha renda no final do mês? Zero. Então, foi aí onde aquela luzinha do empreendedorismo começou a acender. Você não tinha cabeça empreendedora, então, ainda na época? Naquele momento, eu pensava como professor. Porque eu dava aulas, então eu pensava como professor. Então, a partir daquele momento, eu pensei, como que eu vou ganhar escala, multiplicar esse modelo? Sendo que eu era professor, eu pensei, óbvio, eu preciso encontrar outros professores. Eu comecei a imaginar, se eu tiver uma rede com 100 professores usando o método, a metodologia, o sistema, todo material didático, eu vou ser o empreendedor mais feliz desse país. Então, foi isso que foi o meu objetivo, minha meta naquele momento. Foi do dia pra noite que eu encontrei 100 professores? Não. Levou um tempo. Mas passado um tempo, lá estava eu com os 100 professores. Quanto tempo você demorou até você decidir isso daí? É decidir que, putz, peraí, eu não sou um professor, eu tenho que pensar como um empreendedor. E qual que foi o gatilho? Foi uma dor? Ou foi, pô, você ganhou até um ponto e falou, putz, agora eu quero ganhar mais e pra eu dar esse próximo salto pra você pensar diferente? Qual que foi essa viradinha e com quanto tempo isso aconteceu? Eu sempre acreditei em metas. E professor nesse país ganha um salário mínimo. Se ele ganha bem, ganha dois. Se ele ganha três salários, ele está muito feliz. Então, eu resolvi pensar grande. Eu pensei, sabe o quê? Eu quero ganhar dez salários mínimos. Quero ganhar dez mil por mês dando aulas de inglês. Se eu ganhar dez mil, eu vou ser o professor mais feliz do país. Acontece que passado um mês, dois ou três, seis meses, eu estava ganhando os dez mil. Então, foi aí onde que deu aquele clique na cabeça de precisar expandir. E daí eu pensei, bom, eu já estou trabalhando de manhã, tarde e de noite e eu cheguei ao meu limite. Como que eu faço para expandir? Através da multiplicação. Então, respondendo especificamente a tua pergunta, acho que levou um ano depois que eu comecei a dar aulas. Foi rápido então até, né? A partir do momento que eu resolvi expandir e multiplicar com outros professores. Então, até que foi alto. E aí você pensou, putz, então eu preciso começar atrás de outros professores. E aí como foi esse processo de escala? Assim, em quanto tempo você conseguiu cem professores? E da onde você tirou cem? Porque ninguém começa pensando em cem, né? Tipo, eu comecei pensando assim, putz, eu quero uma pessoa para me ajudar, depois outra. Já tinha essa cabeça de cem? Recrutar toda essa galera, né? Meu, cem pessoas, Lucão. Sem pessoas. Não, e qualificadas, né? Porque você pode contratar qualquer maluco, né? Mas eu tinha que nem você. Quanto tempo você demorou para juntar cem pessoas no seu time quando você tinha um escritório? Cara, eu demorei o infinito, porque eu nunca juntei esse número de pessoas. Nunca juntei cem pessoas? Não, eu juntei cinquenta. E demorei quanto tempo? É, uns três anos. Dois, três anos. Então, um rápido pra cá. E aqui a gente está com quase cinquenta pessoas hoje, né? Então, esse número, três, três anos, porque no meu caso também levei três anos para atingir cem professores. Mas daí eu estava feliz por um lado e estava triste por outro. Estava feliz porque, de fato, eu tinha cumprido a meta de alcançar cem professores. Estava triste porque alguns deles, Tiago, se contentavam, se satisfaziam em ter cinco alunos, dez alunos, quinze alunos, vinte. Enquanto eu esperava que eles tivessem um número elevado de alunos. Se a renda deles era pequena, a minha era menor ainda. Então, depois de três anos, e ter alcançado a meta, a meta objetiva de ter cem professores, eu precisei redesenhar, redefinir, repensar a minha própria meta. E a partir dali, eu abandonei os professores como perfil desejado de parceiro. Eu respeitei os professores como profissionais de ensino, no entanto, passei a buscar empreendedores, ou seja, pessoas com uma visão comercial, expansionista, uma visão de marketing, uma visão estritamente empreendedora. E a partir dali... Que ano foi isso, Carlos? Só para ser situado. Três anos depois do início. Eu comecei em 87, estamos falando de 1990. Então, a partir dali, a rede tomou uma outra proporção, porque até há pessoas que nem sabiam inglês, mas eles tinham experiência, competência, recurso, visão mercadológica, e daí o negócio tomou proporção gigante. Tchau, tchau. Tchau.